Então pessoal, estou aqui agora finalizando a torre ninja, acabei esquecendo de como ela colocar o vídeo desde o início, mas já estou entrando aqui no último estágio dela, então aqui eu não estou mais tão preocupado com maldição e tudo, eu estou indo mais agora aqui para o tudo ou nada mesmo, porque enfim, agora que o bicho pega né? É, ou eu preciso aqui agilizar os processos aqui para ver se eu consigo me sobressair, tentei segurar esse diamante o máximo possível aqui para eu conseguir fazer bons ataques aqui né? Vou tentar logo aqui me livrar do Cobalt, que é o cara que dá mais trabalho aqui para a gente né? Ó, recebi um dano legal ali, vou tentar passar logo de primeira aqui, as pedras não estão ajudando muito, mas vamos lá, vamos ver o que acontece, estou tentando deixar aqui os meus principais heróis bem curados para que eu não consiga passar por situações complicadas né? Então beleza, até aqui tudo bem, a partida está bem controlada, eu acredito que agora com esse ataque eu já matei o Cobalt né? Então já me livrei de um deles, e as maldições estão comendo aí direto, como eu disse aqui, nesse momento a minha prioridade não é necessariamente mais me livrar de maldição, eu quero é vencer a partida ok? Então eu acredito que depois disso aqui, eu já vou ter encaminhado bastante aqui a partida né? Ainda tenho duas ampulhetas aqui do tempo, que caso o tempo feche demais aí eu vou ter que apelar e usar as ampulhetas né? Mas vamos aqui, por enquanto está indo tudo bem, ó já me livrei aqui do segundo ninja, E agora só falta só o Onix, né? Acabei de fazer as convocações aqui, e infelizmente não veio como esperado, mas pelo menos veio a primeira vez um ninja aqui né? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer com essa ninja aqui veio, veio a Metrine, uma ninja boa, eu acho ela bem legal, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente faz agora, com esse ataque eu acho que eu vou ficar bem próximo da vitória, Certo? Só mais uma combinaçãozinha aqui, jogar essas pedras no vento, e eu acho que depois disso eu finalizo aqui, ok? Encerrando em si a minha participação aqui na torre ninja né? Aqui o piso 50 como vocês podem ver, vamos ver que colocação aqui que eu consegui ficar Os itens nada fora do normal né? E aí aqui mais uma torre ninja sendo finalizada, o evento que a gente gasta muitos itens tá? Então realmente é pesado, eu não consegui, opa veio um tônico, que bom né? Um item de ascensão pelo menos, foi o primeiro que veio pra mim Alguns emblemas, algumas fichinhas de torre, enfim É isso, a minha posição aqui eu fiquei em 39.351, isso pode piorar um pouco ainda tá? Então eu não consegui bater a minha meta, que era tentar ficar entre o top 25 mil Porque eu tive muitos imprevistos mesmo, os ataques não ajudaram muito E eu quis tentar arrastar o máximo possível das batalhas mais pra frente Sem utilizar os heróis que eu costumo utilizar né? Então como veio aqui mais uma quantidade de fichas aqui Eu vou fazer essa última convocação pra complementar ainda mais esse vídeo E deixar as convocações, junto com as convocações tá? Pessoal, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Infelizmente não foi como eu gostaria Mas é isso aí, bola pra frente E nessa semana vai ter o evento dos trajes Lembrando que eu preciso muito agora da Margena com o traje Ou do Leônidas, então tá valendo qualquer um desses dois pra mim Visto que eu já tenho esses dois heróis Tem no vídeo aí, ou quer dizer, tem no canal aqui o vídeo falando sobre isso tá? Que eu tirei agora uma Margena nesse fim de semana no retreno tá? Muitíssimo obrigado a todos e valeu Complementando somente aqui o vídeo pessoal da finalização da Torre Ninja né? Como vocês podem ver, acabei de abrir o jogo Como eu disse, eu sabia que ia cair um pouquinho aqui na posição Acabei encerrando aqui em 43.985 Esses foram os itens que eu ganhei né? Não consegui cumprir a minha meta Que era ver se eu conseguia ficar no top 25 mil Mas é isso aí Tive algumas intercorrências, perdi alguns ataques bobos E é isso né? Complementando aqui o vídeo pra vocês Com as informações da Torre Ninja tá bom? Um abraço, muitíssimo obrigado e valeu